Vem, descobrir os segredos do samba Vem, com a gente cantar olá Vem, traz a cópia caçamba Vem com toda a sua roamba Pra no embalo da vila se embalar Vem, ser igual ao negro brasileiro Que também já pendou no cativeiro Mas sempre foi lutar e cantar mais bem Vem, descobrir os segredos do samba Vem, com a gente cantar olá Vem, traz a cópia caçamba Vem com toda a sua roamba Pra no embalo da vila se embalar Vem, ser igual ao negro brasileiro Que também já pendou no cativeiro Mas sempre foi lutar e cantar Eu já deixei puro, deixei, eu fui castigado Eu sei, mas no ano passado mostrei Que temos muito pra dar E nesse ano é preciso confirmar o primeiro lugar Vem, deixa ouvir os segredos do samba Vem, com a gente cantar olá Vem, traz a cópia caçamba Vem com toda a sua roamba Pra no embalo da vila se embalar Vem, ser igual ao negro brasileiro E também já pendou no cativeiro Mas sempre foi lutar e cantar E eu já deixei puro, deixei, eu fui castigado Eu sei, mas no ano passado mostrei Que temos muito pra dar E nesse ano é preciso confirmar o primeiro lugar Não tem muito pra dar E nesse ano é preciso confirmar o primeiro lugar